Hoje nós vamos fazer um cachorro quente bem simples, mas muito gostoso. Então já começa a colocar a sua água para esquentar e coloca toda a salsicha. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso a essa receita. Aí você está vendo que eu já piquei a cebola e a salsinha também. Uma dica muito boa antes das suas preparações é você organizar a sua cozinha total com os temperos, óleo, azeite ou manteiga, aquilo que você vai usar. Deixa tudo na bancada certinho para você não ter nenhum tipo de problema na hora de executar a sua preparação. Dispensei a água da salsicha, deixei esfriar e agora eu vou picar mais ou menos de 7 a 8 porque eu quero fazer esse cachorro quente com ela toda picadinha. Eu gosto dela picada porque ela agrega todo o sabor dos temperos. Nessa preparação eu estou usando tomate cereja porque eles estavam perdidinhos e eu estou fazendo um aproveitamento. Mas você pode usar qualquer tipo de tomate desde que eles estejam maduros. Coloquei minha panela para aquecer e despejei um fio de óleo, mas você pode usar também manteiga ou azeite. Uma seguidora minha me chamou a atenção para que eu usasse colher de pau, então está aqui. Uma dica super valiosa e eu adorei. Estou despejando meia cebola picada nesse óleo que já está quente e acrescentando uma colherzinha de café de alho picado. A cebola e o alho já douraram e eu acrescento aqui então uma colher de café de colorau. O colorau é opcional, mas eu gosto de colocar porque fica uma cor bem diferenciada no molho. Nessa etapa da preparação, depois que eu coloquei os tomates, eu acrescento meia colherzinha de café de tempero completo e 200 gramas de molho de tomate. Eu sou daquela pessoa que gosto muito de molho ensopado, caldos, mas sempre com uma pimentinha. Por isso que eu acrescento um pouquinho de pimenta calabresa a esse molho e fica muito gostoso. Continuo colocando a metade de um tablete de caldo de carne. Eu deixo o fogo baixinho para esse tablete se dissolver junto com esse molho. E então chega a hora de colocar a salsicha. E eu dou uma mexida nesse molho junto com a salsicha. Dá uma misturadinha. Desliga o fogo. E aí a gente já vai colocar o creme de leite. São 200 gramas. Uma caixinha, né? Gente, isso fica uma delícia. É praticamente um estrogonofe de salsicha picante. Acrescento a salsinha que traz muita vida e sabor para esse prato. E bora para a finalização. E agora a gente vai montar um bem basicão, mas super gostoso. Vamos lá. Com o molho. Ele fica bem encorpado. Milho. Mostarda. E batata palha. Opa! O que vocês acham? Agora vamos fazer um outro. Vamos colocar mostarda primeiro. Esse eu fiz com uma salsicha inteira. Completei com o restante de molho da salsicha picada. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Fica muito gostoso. Me segue aí para você ficar por dentro de mais receitas. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que adora cachorro-quente. E ativa o sininho para ficar por dentro de outras receitas quando eu postar. E é claro, não esqueça de deixar o seu like. Valeu, obrigada. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.